Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo E hoje eu fui surpreendido com a notícia de que aparentemente teremos um anime de Dark Souls sendo produzido pela Netflix O que é curioso é que um tempo atrás rolou um rumor, entretanto era com o Sekiro Agora tá tendo um rumor com o Dark Souls sendo produzido pela Netflix Mas vamos comentar um pouco sobre isso aqui, é bem rápido o que eu quero falar aqui Só lembrando pra vocês, se você quiser acessar a nossa lojita que tem diversos produtos Souls, blusas, action figures, etc O link tá aí na descrição e também não se esqueça de participar lá pra você concorrer ao Play 5 bonitão O valor dele, tá? Já tá aí nos últimos dias já, então corre lá que já vai ter a data definida E vamos então falar aqui deste rumor, né? Vamos ver a fonte do rumor, se ele é válido E vamos comentar o que eu espero de ver um anime da Netflix e Dark Souls É, vamos lá que é meio, meio, meio sensível Então pessoal, a fonte desse rumor é o site, né? Giant Freaking Robot E eles foram ali, quem postou a matéria primeiro A matéria com base, né? No Freaking Robot foi a Eurogamer E aqui, o site fala basicamente isso, né? Que um anime está desenvolvendo pela Netflix Vamos só ler rapidinho aqui A Netflix ainda não desistiu das adaptações de animes Nossas fontes confiáveis e comprovadas nos dizem Que o serviço de streaming está desenvolvendo uma série de anime baseada no aclamado videogame de Dark Souls Isso pode ser uma marca nova para a Netflix Já que o anime de Dark Souls foi uma das primeiras séries de anime verdadeiramente originais da empresa Primeira série de anime verdadeiramente originais A Netflix já não tem animes originais, não? É porque, quem está vendo é anime, né? Eu não sei, enfim Dark Souls é uma trilogia de videogames desenvolvida pra... Né? Sobre uma conclusividade que a Netflix está trabalhando em uma série de anime Dark Souls Baseada em um dos maiores videogames já feitos Sendo um dos maiores videogames de todos os tempos, tá? Uma série blá 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 Provavelmente começará com os eventos que acontecem no jogo original A franquia se passa em um mundo de fantasia medieval sombrio Conhecido como Lordrun Ou seja, Dark Souls 1, né? O reino está cheio de cavaleiros, dragões, rotarmas, demônios e outras criaturas sobrenaturais Lordrun já foi invadido por dragões até a primeira chama Tá, isso aqui é a história do Dark Souls e tal, né? É, tá fazendo um resumo aqui Mas o anime provavelmente começará com o evento que acontece Ah não, a franquia se passa Tá, aqui ele tá dando uma sinopse Então não quer dizer que vai se passar em Lordrun, tá? Então beleza, beleza Mas provavelmente vai ser Dark Souls, né? Lordrun ali eu acho que é o mais clássico Não tem muito porquê você passar, sei lá, em Drangleic Acho que não vai rolar não Enfim, né? A fonte disso aqui é do próprio site, tá? Uma fonte que eles tem confiáveis E interessante que se você clicar aqui, ó Confiáveis e comprovadas Você tem, você é direcionado por uma sessão do site Que mostra diversas matérias aqui relacionadas até a Netflix Que a fonte deles estavam corretas, tá? Então, tipo Os caras realmente parecem ter uma fonte sólida ali De anime Souls, tá, cara? Ó, eles falam aqui, por exemplo Isso aqui da Da Trigene Ortega Eles falam que eles falaram dessa história Alguns meses atrás E agora Nossa exclusividade foi confirmada Então, tipo Eles tem Então se você for ver Tipo, eles tem matérias aqui Que eram Rumores E que foram comprovadas Então, assim Os caras tem uma confiabilidade Até onde eu tô vendo aqui Me parece algo sólido, tá? Agora, assim Eu sei que a galera fica com o pé atrás Quando é coisa de Netflix, né? Que a Netflix Às vezes faz coisa legal Mas muitas vezes ela também Destrói, né? Tipo, o Castlevania Eu gostei muito Mas Eu não vi tudo Eu vi a primeira temporada Eu sei que tem Eu não lembro se eu vi a primeira Segunda temporada agora Eu sei que eles meio que derrotaram o Drácula Lá quando eu assisti É que faz tempinho já Eu gostei Eu não acho ruim Eu não sei se depois teve mais coisa Que a Netflix estragou aí Mas eu gostei do Castlevania ali Claro que eu não sou um cara A profundamente conhecedor Da lore de Castlevania Eu joguei Castlevania Mas eu não sou o cara viciado Talvez o cara mais viciado Não goste Não sei Mas eu particularmente gosto do Castlevania E... Assim Dá pra fazer sim Eu já comentei aqui Dá pra fazer sim Animes e obras Relacionadas a Dark Souls De uma forma bem legal Por quê? Por que que eu falo que é bem legal? Pelo fato de que o Dark Souls O universo Souls Eles tem ali um universo Que você não precisa necessariamente Explorar a jornada do Chosen Undead Que é o personagem que a gente joga A gente não O jogo não O anime Não precisa Ser um anime Que resume a jornada Souls Inclusive eu não gostaria Eu acho que fosse desse jeito Porque O jogo Souls Ele tem um universo Tem personagens Tem coisas que Tipo O seu personagem é só mais um Naquele mundo né Então tem muita coisa que acontece Que assim Acontece com o NPC Acontece com Em paralelo Com outros lugares Que a gente nem imagina Por exemplo Nos quadrinhos A gente tem Eu já trouxe vídeo Falando dos quadrinhos De Dark Souls aqui Nos quadrinhos por exemplo É isso Conta a história de um cara Que Algo que acontece com a vida do cara E ele tá naquele O mundo de Dark Souls E tipo Não tem nada a ver Com a história principal Ele segue as regras do mundo Tipo Ah tá acontecendo as maldições As pessoas se tornam Undead E tal Mas ele se passa A parte do jogo É uma história a parte Dentro daquele mundo Acho que deu pra entender né Só pra lembrar os senhores Também que Existe uma obra né Estilo anime De Elder Ring Que é um mangá Que esse sim conta De fato A jornada Do nosso personagem Passo a passo ali Do que acontece Dentro do jogo Entretanto O que deixa aqui Bem legal É porque É um toque cômico Então tipo É meio que uma paródia Uma zoeira Ali com as coisas Que vão acontecendo De fato em Elder Ring Isso é bem bacana Então Esta zoeira Dentro aqui Ajuda a não ficar monótono E contar exatamente A mesma historinha Que seria Da gente jogando o game né Então isso aqui Foi uma abordagem Até interessante Então assim Um anime de Dark Souls Dá pra explorar Essa liberdade Dá pra você criar Um personagem único Uma história única Dentro daquele mundo Seguindo as regras Ali né Pô beleza Tendo aquela maldição As pessoas estão se tornando Undead A chama tá se apagando Né E passar histórias ali Até tristes Ou dramáticas Se quiser Dentro daquele universo Porque é um universo Muito triste É um universo que Quase tudo dá errado né A gente vê Pelos próprios NPCs Então Dá pra criar uma história Única com base No universo de Dark Souls Sem precisar seguir A jornada do herói Ali do Chosen Dead né Derrotando e tal É claro que vai ser legal A gente Em algum momento A gente Ter isso né Sei lá Mostrar Ou ter algum tipo De contato Com algumas figuras Importantes Dentro do anime Pô Isso seria ótimo Tipo Isso é uma história Off E encontrar o Soler Pô Eu acho que a galera Ia gostar Eu acho que inclusive Tem que ter um pouquinho Desse fanservice aí Né Porque eu acho Que seria algo bacana Mas No meu ponto de vista Eu acho que Eu gostaria mais Talvez Se não fosse uma Recapitulação Do jogo Souls Do personagem assim E mais algo Único que se passa Nesse universo Claro que eu também Talvez gostaria Acho que sim Mas seria melhor Tipo Eu comecei a ver o anime de Persona Na época Persona 5 E ele era Pelo menos o episódio O primeiro episódio que eu assisti Era uma recapitulação Das cutscenes do jogo Eu falei Pô Não quero ver Não quero ver Porque pô Já joguei Já sei tudo Das cutscenes Claro que no Sol seria diferente Porque eu sou muito mais Fã de Persona E eu vou acompanhar Inclusive pra trazer Fazer vídeo aqui no canal Se isso de fato sair Mas eu particularmente preferia muito mais uma história Naquele mundo Naquele universo Do que a história Contagindo o nosso personagem Inclusive Deixa aqui Nos comentários Qual você acha melhor Se tiver um anime Que conte Que seja um resumo Ali de Dark Souls Do que a gente joga Ou que seja uma história em paralelo Que respeite Claro O universo Souls ali Enfim O vídeo vai ficar curto Porque eu vou ficando longo Eu falo pra caramba Mas é isso Eu acho que é bem sólido Esse rumor Vamos ver se de fato Isso vai se concretizar E torcer pra Netflix Não avacalhar Porque a Netflix Começou bem com The Witcher Por exemplo E já tá ficando Cansado A série lá Espero Espero que dê bom É um negócio assim Que a gente fica animado E triste ao mesmo tempo Que a gente tem medo Que vamos preparar Ali pro negócio Mas é isso Meus queridos Um beijo no popô Não se esqueça de passar na lojinha E também confira o Play 5 Tchau